Se é Ricardo Nascimento Pode falar, mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho Daquele jeitão, fala que não me ama, mas não larga Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato Fica aí cuspindo no prato Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato Pode falar, mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho Daquele jeitão, fala que não me ama, mas não larga Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu